Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. E aqui é a Simone Félik que está falando. Eu tenho um blog, o Eu e Minhas Plantinhas, se vocês quiserem dar uma passadinha lá. Tem muita coisa legal também. Mas, eu tenho feito muitos vídeos aqui. E, confesso que eu tenho deixado um pouquinho o bloguinho de lado. Então, se vocês quiserem me deixar sugestões de vídeo, sempre me deixa aqui no canal. Pra que eu não venha esquecer de dar uma olhadinha lá e fique muito tempo, tá bom? E hoje, o vídeo é pra Luciara Alves, que pediu pra ver o telhado transparente. Ela queria analisar, ver se vale a pena ela fazer também. Então, eu vou mostrar pra você, tá? E pra quem também quiser dar uma olhadinha e ver se vale a pena. Porque aqui no Sul, geralmente, a gente tem geada. Mas, ainda nesse inverno, ainda não tivemos aqui na minha cidade. Só fez bastante frio, mas não deu geada. Então, é uma coisa boa, assim, pra se ter de proteção. E, como vocês estão vendo ali, o local onde eu escolhi pra arrumar a minha coleção, pra deixar as minhas plantinhas, pelo menos a maioria delas, elas estão num lugar que bate bastante sol. Então, o telhado sempre vai deixar refletir o sol, né? E, agora, ele até tá criando uma craquinha, assim, tipo um limo, porque aqui chove bastante, tem umidade, como vocês já sabem, né? Então, ela deixa passar uma claridade, assim, tipo, filtrada. Eu espero que no verão eu não precise colocar tela por causa dessa sujeirinha que tá se formando em cima dela. Mas, se eu ver que futuramente se forma demais, eu vou lavar esse telhado daí. Mas, agora, por exemplo, a parte que tá batendo sol, que passa filtrado, tá muito bom pras plantinhas. E eu acho que no verão vai dar super certo. Vamos ver, né? Eu dou retorno pra vocês, eu faço uma atualização mostrando de como que vai ser esse telhado no verão. Se vai precisar de tela, se não vai precisar. Vamos ver, né? Esse telhado aqui, Luciara, eu gastei quase 700 reais. É porque ele é longo. Eu vou ver com o meu marido direitinho quantos metros que tem desde o muro até aqui no canil, ó. Porque aqui no canil já começa aquele outro lá. Aquele outro eternite comum que a gente é bem acostumado a ver. Então, e ali o meu quarto ali já é telha. Então, a gente preferiu só colocar esse eternite mais comum ali no canil. E eu vou ver com ele qual é a medida correta que tem pra daí passar. Vou deixar na edição do vídeo, tá bom? Tem um outro tipo de telha que me indicaram, que é a translúcida de polipropileno. Mas a minha, na verdade, é a transparente de policarbonato. Então, a minha é de policarbonato, mas tem a de polipropileno, que é a translúcida. Que também, eu acho que também serve e eu acho que ela é mais durável do que a minha. Apesar de que lá no material de construção deram garantia de cinco anos. Então, deixa eu mostrar como as plantinhas estão aqui. Aqui tá batendo sol normal, né? Porque aqui não tá pegando o telhado. Mas vou mostrar como que é a iluminação num dia de sol com ele, ó. Ele bate o sol, ele bate um solzinho mais fraco, ó. Opa! O meu celular tá difícil de focar. Então, ó, ele pega uma iluminação bem legal. Agora, no inverno, olha só como tá desviando do assunto, gente. Como tão feinhas as minhas rosas do deserto, tadinhas. Mas, olha só, eu acho que essa iluminação tá perfeita. Aqui eu tenho um cacto que desmaiou. Eu acho que é pela falta de sol. Mas eu vou desplantar ele, vou ver como é que tá esse substrato pra ter certeza. E depois, mais pra frente, eu falo pra vocês se é falta de sol, alguma coisa assim. Ah, e tenho que ser bem honesta com vocês também, né? A minha metálica, aquela jardineira de metálica que ficava aqui, ó. Eu coloquei pra fora agora, pra apanhar um sol mais forte, porque elas estavam estiolando. Mas esse é um problema do inverno. Eu acho que é por causa do inverno, porque aqui dá muitos dias nublados, e aí dá sol, dá nublado. Então, o certo mesmo era ter as plantinhas ao ar livre. Mas eu preferi colocar o telhado, porque eu não sei como que é que vai ser o clima. Ano passado, o pessoal todo teve vários youtubers aí, que se incomodaram com o excesso de chuva, e tiveram que proteger as plantinhas. E foi um Deus nos acuda, sim. E aqui também choveu bastante, e eu, claro, não tava nem aí, não tava nem um pouquinho preocupada. Então, elas acabam ficando um pouco estiolada, mas não por causa da falta de sol. É porque agora, no inverno, realmente o sol é mais fraco, então o telhado acaba atrapalhando um pouquinho, tá? Então, é uma coisa pra vocês levarem em conta. Eu andei analisando aqui, ó, que eu poderia ter feito mais curto, não precisaria ter feito dois lances de telha, poderia ter feito mais curto, e assim o sol ia penetrar melhor aqui. Mas, foi uma coisa, assim, que eu não imaginava que ia fazer falta, né? Como vocês podem ver, ó, as minhas plantinhas ficam todas assim, mas eu não dou bola. Ó, elas vão ficando mais velhinhas e vão ficando assim. Mas, é uma coisa que, é, eu acho que é um ótimo investimento. Opa, o Max, o Max tá doidão. Eu acho que é um ótimo investimento, mas, vocês deveriam fazer mais curto. Essa é a experiência que eu tô passando. Em vez de fazer tão longo ali, ó, tão longo, deveria fazer mais curto aqui, nesse sarrafo aqui, ó. Aí, eu acho que ia ficar bem legal e ia ficar coberto também. Porque, daí, o sol bate de lado e as plantinhas iam apanhar mais sol de lado, tá? Acho que vocês estão me entendendo, né? E, mas eu acho, eu acho um investimento muito bom, gente. E, aí, deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar o mesmo vídeo, que eu replantei as minhas orastaques. E, essas orastaques aqui, elas podem ser a fimbriata ou a espinosa. Eu fiz um vídeo esses dias, e, aí, eu mostrei ela como ela sendo, opa, como ela sendo, deixa eu lembrar, japônica. Mas, na verdade, ela não é japônica. Ela é a fimbriata ou a espinosa. E, aí, como eu não tenho certeza, eu vou chamar ela, simplesmente, de orastaques. Até deixei a plaquinha aqui, plaquinha velha, de orastaques. Então, aqui, eu coloquei ela nesse banquinho, pra quando chover, eu tirar. Elas estão apanhando o solzinho da manhã, pra começar a se habituar ao sol. E, aí, algumas acabaram queimando. Opa! Deixa eu ficar aqui, mostrar certinho. Ó. Tinha gente lá na frente, aí, eu tive que dar uma olhadinha, ver quem era. Aí, aqui, deu uma queimadinha, como eu tava falando. Mas, eu vou deixar assim, eu não vou tirar elas mais. Eu comecei a colocar, a adaptar ao sol, então, elas vão ficar. Eu não fiquei, é, colocando gradativamente um pouquinho de sol de cada vez. Eu peguei, coloquei aqui, e elas estão apanhando, acho que, umas três horas de sol. Aí, o sol vai virando, e aí, aqui, bate sombra. E tá sendo assim. Não vou ficar de frescura, porque eu tô achando essa planta muito chatinha. E, mesmo ela, algumas queimando aqui, ó, como vocês podem ver, tem já mudinha nascendo, ó. Né, Max? Tem mudinha nascendo ali. E, então, eu acho que é o período ativo dela. Mas, eu não posso afirmar, não tenho certeza, tá bom, gente? E, deixa eu mostrar mais uma plantinha. Opa! Max, seu arteiro. Quase derrubou aqui o negócio em cima de mim. Ah, então, vamos ver uma plantinha aqui. Que, ela tá com uma cor incrível, gente. Gente, olha aqui, ó. Essa daqui é a crássula ovata mínima. Menos o cachorro. O cachorro não é o ovata mínima. Não, não mexe aí. Não pode. Não seja menino feio. Não seja feio. Aí, olha só a cor que ela tá ficando. Eu queria botar a minha outra aqui. Eu queria colocar, né? Eu queria colocar a minha grandona aqui. Pra ficar com essa cor linda também. Porque ela tá vermelhinha. Ai, meu Deus. Então, é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Vou ver o que que é. E, deixa o teu comentário. Se inscreve no canal. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.